Olá amigos da internet, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Games e o Silva, o canal da simulação. Hoje pessoal, nós vamos construir a baía de veículos, a baía portátil de veículos, certo pessoal? Então vem com o tio mais apatralhado da internet, quem tem que vos falar é o tio Ivo, o tio mais apatralhado e sem noção da internet. Vamos ao vídeo pessoal. Vamos esperar o computador abrir o jogo, certo? Vamos lá. Games e o Silva também nas outras redes sociais. Facebook, Instagram. Certo pessoal? Então vamos lá. Vamos trabalhar, vamos fazer a baía de veículos. Ela serve para fabricar o mini submarino, o Ciamote, o Ciclops, que é o submarino grande e o Trage Camarão, certo? Que é o robô de mineração. E vamos precisar de um lubrificante para vamos cair na água. Deixa eu juntar o lubrificante, está ali, ó, naquelas algas. Vamos lá. Procurar o lubrificante. O lubrificante é uma... É uma semente das algas, sementes amarelas. Bem aqui, ó. Certo? Vamos pegar aqui. Para analisar. Não analisamos ainda, pessoal. Vamos analisar mais para frente. Significante. Vamos voltar. Deixa eu esquecer de colocar vestido de ar, né? Vestido de ar... E é aqui, ó. Põe no 1. Ela está sendo muito útil, pessoal. Essa bichinha de ar. A gente não dá uma crédito para essa bichinha de ar, não. Mas quando viu a função dela... Se viu que ela é muito útil. Se viu que ela é muito útil. É um despeçável, irmão, para aqueles subnáuticos. Vamos lá. Vamos precisar de... Também. Vamos precisar também de... Deixa eu dar uma olhada aqui. É... Replicante. Se viu que ela não tem... Vamos precisar de 10 de taninho. A gente tem 8. Falta 2. Replicante. Vamos lá. Conforme a gente vai... Vai fabricando, pessoal. Vai aparecendo aqui, ó. Vai ficando verde Todos os ingredientes Para fabricar isso aqui Que é a Bahia Portátil de Veículos Agora vamos para Barra de Titânio Barra de Titânio Tem oito Nove, dez, certo? Certo, pessoal E vamos aqui Titânio Materiais básicos Barra de Titânio é essa aqui Vamos construir Precisa de dez Dez pedrinhas de Titânio Construímos Aparece aqui, em verde Agora está faltando a célula de energia É a primeira vez que a gente fabrica A célula de energia, pessoal Aqui em subnáutica Para fazer a bateria Precisamos da bateria primeiro Precisamos de cobre Deixa eu ver se tem cobre aqui Ah, tem três cobres Acho que dá para fazer Vamos utilizar o primeiro Primeiro ação Onde é que ele está Deve ter um pouco Alheia Essa florzinha Com o meio Meio rosado Meio rosado Pronto Vamos lá Vamos voltar E vamos fabricar a Bateria A pilha A pilha, né? É, a famosa pilha É, um milhão de cobre Descobre um milhão de ácido Precisamos de duas baterias Certo? Fabricamos duas baterias Agora vamos fabricar a célula de energia Que é essa aqui, ó Bateria e silicone Duas baterias e um silicone Eu já tenho silicone Vamos fabricar Certo, pessoal? Olha só É, lubrificante Barra de titânio E célula de energia O que está precisando Para fazer a Bahia portátil de veículos Fabrica veículos A partir de matérias-primas Certo, pessoal? Então Conseguimos fazer Vamos aqui agora Implementáveis Ela vai estar aqui, ó Nos implementáveis Vamos construir Vocês viram como demorou, pessoal? É uma coisa grande Então ela demora mais Para construir Ela está aqui, ó Vamos tentar Se alimentar Depois que a gente constrói Olha só Ela ocupa Seis Dois, três Ocupa seis espaços Dentro do PDA Dentro do tablet Então a gente agora Vai jogar Ela na água Vamos lá, pessoal? Vamos jogar A Bahia de Veículos A Bahia de Veículos Na água É uma fabricante, né? Solte a Bahia de Veículos Aperta os dois Ela já fica na mão E aperta o Botão direito do mouse Olha só Que interessante, hein? Vamos lá Tem que subir em cima dela, pessoal Vamos subir A hora que sobe Aparecem esses robôzinhos aqui, ó Esses drones São os fabricantes Eles que vão construir Os veículos Certo? Não tem Receitas avaliáveis Então ela não vai funcionar Temos que pegar os diagramas Temos que pegar o diagrama Do Ciamote O mini submarino Temos que pegar o diagrama Do grande submarino Ah, e outra coisa, pessoal Quando vocês forem Colocar banho de veículos Não coloquem ela aqui Para fazer o submarino grande Senão ele vai ficar encalhado, hein? Essas aqui São águas rasas Procure águas mais profundas Para poder fazer o submarino maior Que é o ciclops Senão ele vai ficar encalhado Nessas águas rasas Certo, pessoal? Então vamos procurar o ingrediente Do mini submarino Para a gente fabricá-lo Chega de sofrer, pessoal Vamos Arranjar um veículo maior Para a gente descer Nas águas mais profundas Certo? Aqui não aparece nada Não tem diagramas Não tem diagrama Então só para mostrar para vocês A baía de veículos A fabricante Dos veículos Certo? Para recolher É só descer aqui, ó Descer na água Chega perto, por baixo aqui E deixa eu ver se a gente consegue recolher Tentar botar a baía Apertar de veículo Só apertar o botão esquerdo Do mouse Agora Já recolheu Para a gente poder levar ela Nas águas profundas Certo, pessoal? Então é isso aí Não precisa ficar fabricando Muita baía de veículo Só uma e já está bom Não só para construir Três veículos Só Então é isso aí, pessoal Nossa Esqueci de desapertar o X O X está no Está no Não dá ver com o automático Ele não dá o automático Deixa eu ver aqui Baía portátil E vamos para Banco de dados Vamos tirar uma Diagramas Equipamentos Deixa eu ver se tem aqui Né, pessoal Baía portátil Eu acho que não tem, não Formas Alienígenas Diagramas Trazente de radiação Veículos Ciamote 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 Vamos construir Ele mais para frente Pessoal Formas de vida Ah, está aqui Baía portátil De veículos Olha que lindo Muito da hora Pessoal Vamos tirar aqui Uma fotinha Da Bahia Que vamos colocar no Vamos colocar no 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 thumbnail, pessoal Thumbnail do vídeo Então é isso aí, pessoal Fabricamos Acabamos de fabricar A Baía portátil De veículos Vamos procurar Ingredientes E acabamos de Fabricar A Baía de veículos Certo Baía portátil De veículos Um Comprido Então é isso aí, pessoal É Agradecimento aos inscritos Agradecimento aos que estamos assistindo É Vocês acabaram de ver o vídeo de Subnautica Oferecimento Game Zivo Silva O canal da simulação Certo, pessoal Um forte abraço a todos Fiquem bem E valeu Próximo episódio Construiremos o Ciamat O submarino O mini submarino O submarino O submarino O submarino O submarino Obrigado.